E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E mano, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, como vocês sabem, teve uma atualização no BO4 ontem. Essa atualização trouxe algumas coisas diferentes aí, e eu queria conversar um pouco com vocês sobre a situação do game, sobre como eu estou me sentindo com o game, e algumas coisas sobre como vai ser com o canal daqui pra frente, porque isso interfere bastante no canal. Então assim, vamos começar pelas atualizações que eles fizeram, certo? Vieram dois mapas novos aí, os dois são de DLC, ou seja, só pode jogar quem tiver o passe de temporada, certo? Eu vou trazer vídeo dos mapas essa semana, mas eu já falo pra vocês, não compra o passe só por causa dos mapas, não vale a pena, não tá dando pra achar sala, tá muito complicado, então assim, não compensa comprar o passe por causa dos mapas, beleza? Aí eles adicionaram um monte de parada lá no blackout, tem uns carrinhos lá, umas paradas assim, eu não jogo blackout, eu não me interessei, então eu nem vou falar nada de blackout pra vocês, o que eu jogo mais é multiplayer. E aí, tem os patch notes, fizeram um monte de alterações nas armas, certo? Mexeram em várias armas, muitas armas mesmo, adicionaram três armas novas no jogo, A primeira é um saco de dinheiro, você bate com o saco na cara dos malucos, é uma arma melee. A segunda é uma 12 que atira na velocidade da luz, sério, ela atira muito rápido, muito, muito, muito rápido, extremamente rápido. E a terceira é uma sub que é rapidinha também, ela é bem móvel, só que a munição dela acaba rápido, sabe? Ela é daorinha. É do nível 100 essa sub, eu não sei, provavelmente eu não vou jogar no nível 100, porque assim, eu não tô com ânimo mais pra jogar esse jogo, e eu vou explicar pra vocês porquê que eu não tô com ânimo, mas vamos continuar aqui nas atualizações. Adicionaram também um modo, que é esse aí que vocês estão vendo de fundo, que é o One in the Chamber, esse modo é o mesmo modo que tinha lá no BO1, no BO2, inclusive, que eu gostava muito, 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 muito mesmo. E eu não tô gostando tanto assim aqui, não sei explicar exatamente o que que é, mas assim, quem jogou o modo no BO1 e no BO2, joga esse aqui e fala pra mim se eu tô viajando, ou se realmente o modo deixou um pouco a desejar. Assim, no modo, no geral, ele tá bem igual que sempre foi, mas cara, eu não sei, eu não gostei dele igual eu gostava lá no BO1, né? Não sei se é uma coisa que dá pra comparar muito bem, mas assim, deixa a sua opinião aí pra mim, desse modo, se você gostou dele ou não. É um dos melhores modos, na minha opinião, um dos mais divertidos. Apesar de eu não ter gostado do que eles fizeram nele aqui no BO4, continua sendo um modo muito bom. E o que acontece? Eu queria explicar pra vocês agora, por que que eu não tô jogando no BO4, por que que eu não tô interessado no BO4, e principalmente depois desse update, por que que eu não tô afim, e eu não acho que eu vou chegar no nível 100, que é basicamente o seguinte, o jogo tem 4 snipers, certo? Uma sniper semi-automática, uma é um bolt action que é quase que semi-automática, que no caso é a alt-low, só que a sniper dá mais hitmark do que pistola, ela é muito inconsistente. A terceira é a cóstica, que é bem rápida, mas ela ainda não é muito consistente, ela é boa se você acostumar a jogar com ela, mas ela não é lá essas coisas, não é aquela, uau, que sniper top, não sei o que. E tem a Paladin, que essa é a sniper boa, ela é consistente, e dá pra você jogar muito bem com ela. E o que acontece? É isso, só, certo? O jogo tem basicamente uma sniper que é realmente boa, uma sniper que é realmente eficiente, e eu estava com muita esperança de que eles iriam adicionar uma sniper nova nessa operação. E não foi o caso, não colocaram uma sniper nova, não tem sniper nova, não tem nem trailer, nem nada, tipo assim, alguma coisa que vai indicar que ela vai vir mais tarde na operação, não tem nada. Eu não sei se eles vão colocar sniper nova ou não, eu tô achando que eles não vão, sinceramente, eu acho que eles não vão. E o que acontece? Essa operação, ela tem aí 58 dias, ou seja, 2 meses, certo? A gente já tá aí com mais de 4 meses de jogo, acho que a gente já tá beirando 5 meses, aí você soma, com 2 meses de operação, vai dar 6 meses, 6 meses, e não tem uma sniper nova. 6 meses, e o jogo só tem uma sniper boa, uma, que é realmente boa. Então assim, eu perdi completamente a vontade de jogar o jogo, porque a minha diversão no COD é jogar de sniper. É desafiador, é recompensador você matar o cara de sniper. E tipo assim, eles não tão nem aí pra galera que joga de sniper. Que diga-se de passagem, é uma galera bem grande. A comunidade sniper no COD é uma comunidade bem grande. Então assim, eu realmente não sei como vai ser, eu não tô com a menor vontade de jogar o jogo pra chegar no nível 100, pra poder liberar uma sub, porque eu realmente não jogo de sub, não é o meu foco jogar de sub. Eu só teria a sub pra fazer RTG e pronto, acabou. Então assim, eu não sei se compensa pra mim. E é por isso que os vídeos, eles vão mudar um pouco também. Entendeu? Os vídeos não vão ser mais da mesma forma que estavam sendo até agora. Porque o que acontece? Como eu não vou estar jogando o jogo mais, muito, bastante, eu vou jogar ele, vou jogar ele tipo todo dia, mas sei lá, uns 10 minutos, uma meia hora, vou fazer minha partida lá e pronto. Entendeu? Então assim, vai ficar bem complicado pra mim ficar trazendo aquelas gameplays fodonas de sniper, aqueles trends super loucos. Entendeu? Porque realmente eu não vou estar dedicando tanto no jogo pra ter a habilidade de trazer aquilo. Então o que acontece? Os vídeos, eles vão ser zoeira. Eles vão ser RTG, eles vão ser aqueles desafios loucão, jogar só de pistolinha, jogar de faquinha, essas paradas assim, entendeu? Vai ser um pouco mais descontraído, justamente por causa disso. Eu não tenho mais paciência pra ficar jogando horas e horas e horas desse jogo. Eu não tenho a menor condição, eu não tenho a menor vontade. E é isso aí que vai acontecer, beleza? Então assim, eu vou postar bastante Apex, porque é o que eu tô gostando de jogar. É o que eu realmente tô gostando de jogar. Então assim, vai ter COD e Apex, tá? Vai ser o foco do canal, COD e Apex, COD e Apex, COD e Apex e algumas outras coisas ali de vez em quando, beleza? Então já fica explicado isso aqui. Comentem pra mim o que vocês acham dessa história, se você gostou ou não. Se você gostou do lance do canal, de como é que vai ser e como é que não vai ser. Dá sugestões aí também. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui. E aí E aí E aí E aí E aí